73 municípios brasileiros ganharam certificados e selos de boas práticas por terem conseguido eliminar a transmissão vertical de HIV e sífilis entre mães e recém-nascidos. A premiação é do Ministério da Saúde pelo reconhecimento do esforço decisivo dos profissionais de vigilância. Que o leite materno traz uma série de benefícios para o bebê, todo mundo sabe. Mas no caso de mães que vivam com doenças como a sífilis e o HIV e que não realizem o tratamento adequado, amamentar pode ser uma forma de transmitir a infecção para o filho. Foi o que aconteceu com essa mãe, que preferiu não ser identificada. Ela não sabia que estava com HIV e um dos cinco filhos, hoje com 13 anos, contraiu o vírus assim que nasceu. Essa é a chamada transmissão vertical, quando a mãe acaba passando a doença para o filho durante a gravidez, o parto ou mesmo a amamentação. Geralmente, a infecção é diagnosticada nos primeiros meses de vida, por meio de testes e exames. Junto com o diagnóstico da gestação, ela tem que ter o diagnóstico do HIV, para que ela tenha a oportunidade de iniciar o tratamento o mais rápido possível com os antirretrovirais. Essa mulher, tomando a medicação bem corretamente durante a gestação inteira, ela vai ficar com essa carga viral indetectável no parto. Se ela estiver estável, vai ser desta forma, como eu já descrevi, ela não pode amamentar e a criança vai ter que ser medicada com antirretroviral por 28 dias. Graças ao trabalho conjunto dos governos federal, estadual e municipal nos cuidados com o pré-natal, o número de municípios reconhecidos por eliminar a transmissão vertical de HIV e sífilis aumentou 70% do ano passado para cá. De 43 municípios em 2022, subiu para 73 este ano. O certificado é entregue às cidades que têm no mínimo 100 mil habitantes e que alcançaram indicadores próximos da eliminação. O Ministério da Saúde, por meio do SUS, oferta os testes rápidos para diagnóstico, não somente de sífilis e HIV, como também de hepatite B e C, que são incluídos no processo, principalmente agora a partir de 2024. Oferta os medicamentos antirretrovirais, que é importante na profilaxia, e oferta a penicilina benzatina, que também é importante para o tratamento da gestante para evitar a transmissão vertical. O mês de dezembro é dedicado à conscientização sobre as infecções sexualmente transmissíveis, com campanhas no mundo todo, incentivando a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. É também uma oportunidade de lutar contra o estigma e o preconceito que as pessoas com esse tipo de doença ainda sofrem. Quando soube que estava com HIV, a mãe, que acabou transmitindo a doença para o filho, não descobriu apenas o vírus, mas também o abandono da família. Até ele adaptado no abandono, eu sofri um pouco, principalmente o crime que foi um preconceito, principalmente para a família, que a minha família foi embora e me abusou mesmo. Quando você fala assim, eu tenho uma criança que está com uma doença oportunista por conta da AIDS, as pessoas olham e o primeiro pensamento, né, será que a mãe era uma prostituta, será que o pai era um drogadito? Então, sempre vem essa ideia, né, esse preconceito. Então, a gente está aqui também para desmistificar isso, porque o HIV não tem escrito na testa quem tem e quem não tem, né? E a gente sabe que hoje, até hoje, a prevenção ainda é o melhor caminho.